O Google lançou em Salvador essa semana um serviço que mapeia ruas, avenidas e cartões postais da cidade. De qualquer lugar do mundo, basta ter acesso à internet e um computador para ver esses pontos. O problema é que imagens fortes e nada positivas da capital baiana foram parar na rede. O setor de turismo teme que a repercussão negativa afaste os visitantes. Lugares como o elevador Lacerda e o mercado modelo tornaram a paisagem urbana da capital da Bahia conhecida no mundo inteiro. Mas uma face incômoda de Salvador e pouco conhecida pelos visitantes começou a ser divulgada via internet, graças aos avanços da tecnologia e ao alcance das redes sociais. A capital baiana é uma das 77 cidades brasileiras que começaram a ser mapeadas esta semana pelo Google Street View, uma ferramenta de busca que oferece imagens em 360 graus das ruas. Nelas, há muitos flagrantes negativos. No Facebook, já até foi criada a página A Salvador que o Google viu. Internautas publicam fotos tiradas pelo site de busca, que mostram o estado de degradação de várias regiões da cidade, incluindo o centro histórico. Há muito lixo, crateras nas ruas, gente dormindo nas calçadas e até pessoas urinando em locais públicos. O setor de turismo reclama. Eu chamo a todos que realmente se unam, tá entendendo? E as autoridades realmente voltem novamente os olhos para que Salvador não continue, tá entendendo? Com essa pecha que o Facebook está colocando e volte a ter todo aquele encanto que a nossa cidade possui. O Google já sofreu uma série de processos pelo mundo por constrangimento. Hoje, o Google oferece ferramentas que facilitam os pedidos para a retirada de imagens do ar. Mas para este especialista em segurança na internet, a privacidade das pessoas que aparecem nas fotos, sem que tenham sido consultadas, não tem sido levada em conta pela empresa americana. Em alguns países, esse serviço em especial foi proibido. Em outros, foi obrigado a não só borrar o rosto das pessoas, mas também as casas inteiras dos moradores que não queriam que suas casas fossem explícitas no serviço. E também, em alguns casos em que a vida íntima das pessoas foi violada, isso foi um problema.